que estão lá no Maracanã, eles estiveram ao lado de 63 mil pessoas, que público, para uma quarta-feira absolutamente chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi ver para os três, o público foi para ver os três. É, foram para ver também os três, claro, por que não? Tivemos um clima espetacular aí no Maracanã, né, Guga? Com a presença de Gabigol, não no setor norte, como ele havia anunciado. Descretíssima a presença no final das contas, né? Apareceu no campo ali na hora do aquecimento, depois foi para um dos camarotes, mas o jogo em si, apesar do 0x0, foi bastante agradável de se ver, né, Guga? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Foi sim, a gente estava comentando. Boa noite, Felipe, Mansur, Alexa, todo mundo ligado no Troca de Passes. Tem 0x0 que é modorrento, né? Não foi o caso. Os goleiros trabalharam, tivemos bola na trave, tivemos o lance do pênalti e mais uma defesa do Everson. Maracanã cheio, a torcida do Flamengo é sempre um espetáculo. Sempre não. Eu faço questão de dizer, né, sobre a entrada do Felipe Luiz no banco de reservas, né, mobilizou de volta o torcedor do Flamengo, que aí sim, vem grande público, o time vem acumulando bons resultados. São sete jogos sem perder do Flamengo, desde o Fla-Flu, né, e com um título, mais uma faixa importante no peito na temporada. Enfim, agora tem uma desmobilização. Não sei se os comentaristas concordam. Apesar desse time intenso, principalmente no primeiro tempo, muito desfalcado por lesões, convocações e afastamento, como é o caso do Gabriel, é um time organizado. Início eu concordo contigo. É bom de ver. Agora, no segundo tempo foi perdendo desempenho, né, porque cansado. Ele olha para o banco, não tem muitas opções. E aqui eu lamento de novo a ausência do Gabriel, porque ele seria uma grande atração. Não quero nem entrar no julgamento, no mérito, porque já está até cansativa essa história, mas acredito eu, e a interpretação minha, por vaidade dos dois lados, tanto do atleta como da diretoria, o Gabriel esteve ausente. Mas concordo, discreta a presença dele, não foi apoiado nem tampouco a poupado. A diretoria também foi poupada pelo torcedor. E melhor assim, porque Atlético e Flamengo é grande por natureza. Os dois protagonizaram uma grande decisão há três dias na Copa do Brasil. E foi um 0x0 divertido. Eu concordo com o Felipe Diniz, Roger. É, mais divertido para o Flamengo, vamos dizer assim, que dos 90 minutos, pelo menos 70 foi melhor do que o Atlético. Em 45 foi muito melhor. E depois nos outros 25 do segundo tempo foi melhor. Conseguiu pressionar, conseguiu jogar no campo do adversário, conseguiu se conectar melhor porque tinha aproximação, tinha ultrapassagem, tinha qualidade técnica. Então o Flamengo foi desperdiçando oportunidades. a principal, o pênalti, muito bem defendido pelo Everson. Apesar do Davi não ter batido tão bem, mas é muito mais mérito do Everson do que realmente a questão do Davi. E aí o crescimento do Atlético vem muito mais, porque o Atlético tinha possibilidades de trocas e o Flamengo não tinha. Então ele começou a botar Paulinho, ele botou o Alisson, ele foi renovando o fôlego do Atlético e o Flamengo não conseguiu fazer essa renovação. Primeira modificação veio com o Lohan, depois mais no finalzinho ele colocou o Schola e o Clayton. Mas aí o Atlético já tinha, nesses últimos 20 minutos, tomado conta do jogo, conseguiu incomodar um pouquinho o Rossi, mas nada em que fizesse o Atlético ser dono ou vitorioso na partida. E aí a torcida no final fez festa, até porque foi o adversário que o Flamengo ganhou no final de semana, mais um título na Copa do Brasil. Henrique, o Galo soma nove jogos sem vencer fora de casa, mas é tanta vaga a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro que ele está na briga. Por exemplo, se ele somar três pontos em Curitiba contra o Atlético Paranaense, ele já volta para a metade da tabela, ele é o décimo colocado de momento. Se ele conseguir se meter nesse G8 do campeonato, muito possivelmente ele garante vaga independentemente da final do dia 30 contra o Botafogo. É isso, primeiro um abraço a quem nos acompanha no troca, pessoal da mesa, a gente até já fazia essa conta, para o Atlético o Campeonato Brasileiro é G8. Se ele ganha a Libertadores e não vira G8 o Campeonato Brasileiro, ele está na Libertadores do ano que vem e está tudo certo. Se ele perde, o Botafogo abre uma vaga a mais. Então ele pode trabalhar com essa ideia de G8 e é isso que ele vai perseguir na reta final do Brasileiro. O resultado foi bom aqui, até para a pretensão de G8. Ah, ele está atrasado na tabela, mas quantos times desses, da faixa de pontuação dele, vieram aqui e ganharam do Flamengo? Poucos. Você pode achar um ou outro, mas poucos. E nessa reta final, o Flamengo, se levar a sério a reta final do Campeonato, não vai perder tantos pontos. O time está jogando bem e mostrou isso na partida aqui. Então acho que o resultado é bom. Mas mesmo que o Galo tivesse, quando equilibrou o jogo, marcado um gol da vitória nos minutos cidades, não seria um grande absurdo, porque teve oportunidades com o Paulinho, pelo menos uma muito clara. Ainda assim, o grande nome do jogo seria o Everson. E eu acho que é isso que tem que preocupar o Milito, principalmente pensando no dia 30. É claro que é um jogo de ressaca, é um jogo até de luto para o Atlético, que fez muita força para tentar virar o jogo no último domingo. Mas eu acho que a atuação hoje foi muito ruim. Principalmente o primeiro tempo. Se a gente for levar em conta que o Flamengo era um time, o time que começou jogando um time com muitos desfalques, o Atlético com um pouco menos, acho que o Atlético poderia ter entregue muito mais. Poderia ter mostrado mais repertório para controlar a pressão do Flamengo na saída de bola. Coisa que acho que o Milito até fez algumas correções no segundo tempo. Passou a usar bem o Hulk nas costas do Ayrton Lucas. Passou a tentar usar do outro lado também o Bernard. Mas aí o Bernard, mais uma vez, não conseguiu entregar um bom jogo. Quando o Paulinho entra no lado esquerdo, o Atlético se reacende naquele setor. Mas não foi o bastante para conseguir o gol da vitória. Nas poucas bolas que chegaram, o Rossi respondeu bem. E o Flamengo, no fim, muito desgastado. Até negociou um pouquinho esse empate. Deixou de se expor muito. O Felipe fez algumas mexidas para corrigir defensivamente. O time ficou com 1 a 0. Mas mereceu ganhar o Flamengo. Essa foi a sensação que a gente teve. Como eu disse, mesmo que o Galo fizesse um gol da vitória no fim, o melhor em campo seria o Everson. Talvez seja grande notícia do Atlético na semana. Que entregou dois jogos excelentes contra o Flamengo. Tanto no domingo quanto hoje foi muito bem. É grande notícia, mas não deixa de ser preocupante. Sem dúvida. Porque o seu goleiro também não foi jogado essa forma. Porque todo jogo, você está exposto. Você não tem retenção de bola. E de renovar o contrato dele. Ainda tem isso. E depois de uma classificação contra o River, que o grande destaque foi o funcionamento do sistema defensivo. Que o Everson não trabalhou tanto no Monumental de Nunes. Parece que isso aí se desacertou. E o Milito precisa, nesses jogos até o dia 30, em reencontrar o time. Além de subir no campeonato, reencontrar um time. E hoje não deu grandes sinais nesse sentido. Vamos ver se no sábado o time evolui. Felipe, deixa eu trazer... Eu só queria lançar uma pergunta. Queria lançar uma pergunta para você sobre o Wesley. Se vocês acham que o Wesley já merece uma oportunidade na seleção. A gente falou do Everson. Grande destaque do jogo do Galo. O lateral do Flamengo segue voando. Não, está em clara evolução. Não seria nenhum absurdo nesse momento, por toda a força que ele tem, a velocidade, a coragem, né? Ele tem muita coragem para jogar. E eu gosto de jogador assim, especialmente o jogador de vai e vem, né? Como ele, um ponta, quando o Flamengo tem a bola, né? Ele consegue chegar à linha de fundo, entrar na área. Hoje sofreu pênalti. Acho que não seria nenhum absurdo uma possível convocação do Wesley. Sobre o que vocês estavam falando aí a respeito do domínio do Flamengo no primeiro tempo, acho que o número que dá bem o tom disso é o número de finalizações do Flamengo no primeiro tempo. Foram 14 finalizações em 45 minutos contra apenas duas do Atlético. Seis defesas importantes do Everson, inclusive uma no pênalti. Então, o sistema defensivo do Atlético tem deixado a desejar. Já havia sido assim no segundo tempo do jogo lá de Belo Horizonte, né? É claro que com outras características, porque o Atlético era obrigado a se expor para tentar o resultado. Mas eu acho que é algo que deve estar no subconsciente do menino aí, pensando nessa reta final, né? É, e sobre as finalizações, eu falei isso aqui na transmissão. Muitas finalizações dos zagueiros do Flamengo. Fabrício Bruno se apresentando para finalizar de fora da área, numa zona perigosa. Na cabeça da área, né? O Davi Luiz também finalizou de fora da área. Então, isso mostra muito a ousadia do Felipe Luiz. Por mais que o Atlético tenha dado essa liberdade, dessa subida com a bola dominada aí, até com bolas trianguladas para que os zagueiros do Flamengo pudessem finalizar, é uma coragem do treinador, né? Porque não são muitos treinadores. Pelo contrário, quase nenhum treinador dá essa liberdade para que os zagueiros consigam enxergar esses espaços, infiltrem com bola ou sem a bola, para poder finalizar de uma zona perigosa. A maioria deles, a grande maioria dos treinadores, limitam. Passou daqui do meio campo, um pouquinho mais à frente, entrega e reposiciona. O Felipe não, dá liberdade. Isso é muito claro nesse time do Flamengo, né? Como os zagueiros ou qualquer jogador do Flamengo que consiga enxergar esses espaços para poder chegar numa zona de trabalho perigosa para finalizar, uma infiltração, ou dar um passe ou encostar para fazer uma tabela e deixar alguém na cara do gol, ele dá essa liberdade. Então, isso mostra o tom do treinador do Flamengo. E é isso que o torcedor do Flamengo gosta, né? Coragem, ousadia, trabalho. E até quando joga com linha de quatro, a gente vai lembrar aqui do primeiro jogo da final, o Léo Pereira quase faz um gol de fora da área, incrível, uma bola que ele bate que o Everson tem que defender. Então, assim, essa condução do zagueiro, se você tem zagueiro que sabe fazer isso, por que não encorajar? Exatamente. Você não tem mais um cara na frente e um cara que dificulta encaixe, né? Porque é um cara que surge ali, quem é que sai de quem para fazer essa pressão. Acho que o Felipe deu bons sinais e hoje, iniciando um jogo com três zagueiros, o Alexandre é um deles. Lembrando que na decisão de domingo, Felipe, foram 37 finalizações, 19 do Galo, 18 do Flamengo. E hoje, de novo, o Atlético com um pouco mais de dificuldade, dolorido, mais acanhado em relação ao que tentou fazer no domingo, mas dois times que entregam futebol. A gente colocava Palmeiras, Atlético e Flamengo antes do início do Brasileirão como candidatos a tudo. O Botafogo se colocou nessa briga porque reforçou o time, melhorou o que já estava muito bom na temporada passada. Eu não sei se vai ser campeão brasileiro, não sei o que vai dar na decisão da Libertadores. O Flamengo já pagou a temporada dele com um título importante como o da Copa do Brasil. O Galo está em duas decisões importantes, ficou pelo caminho na Copa do Brasil, vai definir a Libertadores, o Botafogo em duas frentes também, Brasileirão e a Libertadores. E o Palmeiras no Brasileiro também. E o Brasileiro também sendo disputado pelo Palmeiras. Mas é gente que vai cumprindo a nossa expectativa, joga a bola para o nosso deleite. Hoje foram 40 finalizações no jogo de hoje. 25 do Flamengo, 15 do Atlético. Então, o jogo tem sido divertido. Pelo menos entre Flamengo e Atlético tem sido assim. Para fechar com vocês, meus amigos, vocês falando sobre o Galo, sobre essa reta final de Brasileiro, especialmente sobre o jogo do dia 30, porque o torcedor está olhando para lá, nesse momento, a partida contra o Botafogo. Por esses últimos jogos, pelas atuações que o Atlético teve recentemente, você acha que há a possibilidade do Milito repensar na formação do time, no jeito de jogar, troca de peças, troca de esquema? Ou, se foi assim até agora, é só tentar encaixar de novo e seguir o barco como está? Eu acho que ele tem três jogadores e um só vai jogar. É importante a gente citar na frente, assim, me parece muito claro, pelo menos no primeiro momento, porque Hulk e Paulinho não vão mexer. Posso adivinhar? Quem são os três que você acha que briga, Roger? É que ele vai ter que achar... Bernard, Zaratio e Daverson. Ele vai ter que fazer um ajuste. Um dos três vai jogar. Eu acho que o Daverson não está nessa briga, não. Eu acho que o Daverson vai jogar. É, eu acho que hoje, o mais provável é que ele jogue, mas deixar o Zaratio fora do time... Pode encontrar outra posição para o Zaratio. De volante, será que ele vai conseguir competir ao melhor nível no meio-campo? Ele poucas vezes o Zaratio ali... Mas tem jogadores abaixo, tecnicamente. Será que o Lianco vai se manter ali pelo lado direito? O Lianco vem fazendo partidas abaixo do que ele pode entregar. No jogo do River, ele tem que sair porque ele toma um amarelo muito cedo. No segundo jogo, ele também deixa porque toma um amarelo muito cedo. Ele faz um pelote atabalhoado. Mas aí hoje ele tem... Ele desloca do lado direito para o lado esquerdo. É uma região que ele se sente menos confortável. Ele joga até meio torto. Fica mais exposto por isso. Então tem algumas possibilidades. Eu acho que ele vai ter que reencontrar uma maneira para que o Galo possa voltar a jogar bem. Olha só como é que o Lianco erra. Ele erra duas vezes. A perna esquerda que não é a natural dele. Aí depois tropeça, cai em cima do Wesley. Então o Lianco tem que também ganhar a confiança novamente. É um trabalho de reconexão, de retomada de confiança, de trabalho psicológico. E principalmente esse desenho tático para ele tentar reencontrar o melhor do Atlético para a final do dia 30. O Lianco jogou na esquerda porque o Júnior Alonso está na seleção do Paraguai, mas é o titular absoluto na esquerda. O detalhe é que o... Na direita, né? Na esquerda, né? Hoje ele joga na esquerda. Sim, ele é titular absoluto na direita. Não, o Júnior é o titular na esquerda e o Lianco é o titular na direita. Hoje ele precisa jogar do lado oposto. E acho que o Flamengo usou muito bem a dificuldade que ele tem para sair com a perna esquerda e pressionou principalmente no primeiro tempo com o Matheus Gonçalves e o Wesley. A vantagem para o Milito, pessoal, é que são quatro jogos até o jogo do dia 30 que ele vai poder observar e tomar a melhor decisão e reencaixar o time. E um desses jogos contra o Botafogo. Sim, já na quarta-feira que vem. Ele vai ter uma amostragem na próxima quarta-feira. Deve ser um jogo de portões fechados, não se sabe em que estádio, mas um jogo em que ele vai poder simular algumas coisas que ele pode levar para o dia 30, esconder algumas também, porque é importante ter arma, contra um Botafogo que a gente imagina pé embaixo até o fim do campeonato. Eu não entendi ainda por que o Flamengo trocou o cobrador. O Alcaraz tem dois gols desde que chegou. Ele está subindo, está crescendo o desenvolvimento dele, vai se ambientando com companheiros, um país diferente e tal. Mas o Davi Luiz pediu passagem e ele cedeu a vez, o Davi bateu e perdeu. Quer dizer, nada garante que o Alcaraz... O Davi falou que treina também, mas eu acho que é muito mais uma despedida. Eu acho que o Davi não fica no Flamengo, que encerra o contrato e ele não terá o contrato renovado. E aí eu não sei o que o Davi vai fazer da vida, se ele vai ver outras propostas, se ele já está em uma reta final de carreira. Então, até para fazer um gol, para ter o carinho da torcida, para ter o reconhecimento, é um cara sempre muito agradável, de grupo, craque de bola, com uma carreira espetacular. Eu acho que foi muito mais nesse lance. Poxa, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, é uma bola parada, é um pênalti. Ele vem dentro de casa para 60 mil pessoas. Vem do gol contra o Cruzeiro, animado, né? Eu acho que era muito mais essa questão do carinho. Era um jogo sem tanta responsabilidade para o Flamengo, vem de um título, de objetivo conquistado. Eu acho que foi muito mais nessa onda do que realmente, ah, eu também sou cobrador, senão ficaria com o Alcaraz mesmo. É isso aí, meus amigos. Te agradecer aqui. Guga Vilani, Roger, Henrique, obrigado, meus amigos. Bom descanso.